Fala pessoal, chegamos ao 22º dia do desafio 30 dias com a companhia do Clarinete. O desafio já está começando a acabar, hein gente? Espero que vocês estejam aí organizando, que ainda não enviou o vídeo para mandar para a gente. Você tem até o dia 5 de dezembro para fazer os exercícios, marcar a gente nos stories, para a gente receber e validar a sua participação. E hoje, para encerrar essa sessão de estudos do método Closet, vamos fazer mais dois exercícios com foco na movimentação aqui da mão de baixo, da mão direita. Então, vou gravar agora o primeiro exercício dessa sessão para vocês. Próximo exercício. E assim, nós finalizamos essa sessão de estudos de posicionamento do nosso método Closet, que é um método super importante para você estudar, principalmente para melhorar a sua técnica, principalmente de digitação, posicionamento de dedo no instrumento. Espero que você consiga desenvolver esses exercícios aí na sua casa. E caso você tenha alguma dúvida, chama a gente aí nos comentários.